Porque a gente paga imposto e muito para manter a mordomia da grande maioria que não devia estar lá. Queria ver, quer dizer pena para esse tipo de crime, quer ver? Só acompanhe. Nós estamos a poucos metros da entrada que dá acesso à estrada da grama, né? Poucos metros daqui. E por que nós estamos aqui? Porque a polícia civil já tem informações, já fez os levantamentos e uma criança, adolescente, que completou 14 anos em fevereiro, vem sendo maltratada pela mãe e pelo pai. É isso mesmo. Nós vamos mostrar o endereço porque senão é capaz de acontecer o pior, né? Para esse casal. Mas a jovem já está devidamente acolhida, sendo acompanhada pelo pessoal do Conselho Tutelar, parabenizar, e a polícia civil, que já acabou indiciando os pais no artigo 136. Maus tratos. Vamos acompanhar, mas é isso que tem, né? Com todo respeito, vai ser até meio chulo o que eu faço, nem falo. Na hora de virar o zoinho é muito fácil. O detalhe é que depois de virar o zoinho tem uma vida inteira para você cuidar. E muitos pais não conseguem fazer isso, né? Melhor até que seja adotada essa criança, adolescente. Mas vamos aguardar que vai ter novidades. Com imagens dele, Igor Rubinho Queiroz, bem próximo à estrada municipal da grama. Fazer os pais comerem grama, eu estou ofendendo os animais. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Gostaria de entender o que que passa na cabeça de uma ameba como essa. Duas amebas, casal de ameba. Fazer isso com as crianças. E tem outro no centro da cidade também que fez isso. Nós vamos trazer. Nós temos outro caso. E nós temos o caso do padrasto que colocou nas meias celulares para gravar em tiada tomando banho. E aí o ruim sou eu. O boca maldita sou eu. Aí eu cobro dos deputados federais. Aí eu sou eu. Não, porque não pode. Tenha político de estimação para você ver o que acontece. Fica defendendo um, defendendo o outro. Porque se você defender o meu, tudo bem. Mas se você não defender, você é contra. Você está vendo com quem está a brocha na mão agora, né? Com quem está a brocha. Está com nós. Está aqui, está certo isso aqui? Não tinha que ter uma pena pesada para esse tipo de situação? Ai, coitada da criança que não pediu para nascer. Ainda bem que nasceu. Tudo bem. Agora para ser maltratada, por que colocar no mundo? Gente, nos encontramos às quatro da tarde. Plantão com Rubinho Queiroz e lembrando-se.